Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça redefine conceito de jurisprudência dominante para admissão de pedido de uniformização. O colegiado estabeleceu diretrizes para admissão de pedido de uniformização de interpretação de lei federal previsto na lei 10.259 de 2001 e redefiniu o conceito de jurisprudência dominante do STJ englobando não apenas as hipóteses relacionadas no Código de Processo Civil mas também os acordos proferidos em embargos de divergência e no julgamento de outros pedidos de uniformização pela Corte Superior. Segundo o relator ministro Sérgio Cuquina, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal está inserido no microsistema dos Juizados Especiais Federais em que o juízo de admissibilidade segue critérios semelhantes aos do STJ para admissão de recursos especiais. No caso julgado pela primeira sessão, o ministro observou que a União não apontou claramente a norma federal que teria sido violada nem os motivos dessa suposta violação além de se basear essencialmente em fundamentos constitucionais.